Este é um tom solfégio. Existem frequências especiais que são cientificamente consideradas benéficas para o corpo e a mente, para sentimentos e pensamentos positivos. Esta é uma frequência com 528 Hz, que traz um bloco fluido em movimento, canto de coral e sinos de meditação. Tem um efeito positivo que ressoa fisicamente e eleva a atitude e o bem-estar. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL